Essa é minha música de amor Eu é que nunca fui santo e quando acaba eu me pergunto sempre como durou tanto Eu nunca soube na verdade como elas me dão trela, fiz uma se apaixonar e eu pegando a prima dela e eu errado Nerd gordo todo fudido, nunca mais voltei pra casa com a gente, é só amigo sem resposta Quem que fosse o vai se fuder, eu posso ser seu inimigo, só amigo eu não vou ser e eu consigo Sempre inspiro ódio eterno, até querer meu edredom pra ver filminho no inverno Eu sou um otário, sempre acabo dando uma chance, elas sabem que meu ponto fraco não é um romance É só um lance até quando eu resolvo me envolver, é a hora que vão embora e nunca mais eu vou ver Se tá afim de viajar é só fazer eu me apaixonar, que tu arruma tuas coisas e se mudar pro Canadá Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô Mas minha vida é um baile e essa porra é tão verdade que podia ser freestyle e eu só sei que doeu e eu só sei que não deu Até as que dizem que me amam nunca ouviram o rap meu e quando eu disse que amava faltou rir na minha cara Depois veio de denguinho e reclamou que eu não fiz nada Fica difícil assim, tua família me olha torto porque eu não tenho din Eu não tenho emprego e eu não tenho faculdade Desde quando você emissia trabalho de verdade e eu não sei neguim Mas eu vou te dizer, o dia que eu pegar no mic e botar pra fuder Não adianta correr, nem tirar 20 no dado que eu vou mandar pegar o diploma e enfiar no seu rabo E aí vai ser o fim, vai bater palma pra mim Essa é antiga mas o marechal já dizia assim Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô E sempre é até quando você gosta na real Essa hora aí é certo que você vai mandar mal Na moral, só tu parar pra olhar toda hora que tu erra Ela vem pra te julgar e se der certo neguim é o momento Mas se der certo pra sempre aí fudeu que é casamento Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô Essa é minha música de amor Essa é minha música de amor Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso as mina pensa que é caô Essa é minha música de amor Eu não sei falar disso por isso A mina pensa que é caô e não acabou